O mundo tá obcecado com a nova treta de celebridades classe A, que é o fim do relacionamento de Shakira com o jogador de futebol Piquet, o que foi, na verdade, né? A diva pop tratou de fazer uma música cheia de alfinetadas pra infernizar a vida do ex, e tá certíssimo, digo isso de passagem. Aqui no Brasil, algumas pessoas não pegaram todas as indiretas que a nossa musa colombiana disse na música. Teve fofoca ali, que foi, ó, de longa data, então vamos relembrar a história completa de como a Shakira entrou nessa cilada, sem saber que era uma grande, uma bela de uma barca furada. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos. Assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba Y News Oficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Essa história de amor que terminou em um lindo Exposed Top 1 no Spotify começou em 2010, quando a Espanha ganhou a primeira Copa do Mundo. Mesmo que você não entenda de futebol, né? Você deve ter escutado a música tema do evento, né? Icônica, Waka Waka, cantada por ninguém menos do que Shakira. No clipe do Waka Waka, vários artistas apareceram, entre eles o jovem Piquet, que na época tinha 23 anos e era 10 anos mais novo que Shakira. Só que a gravação, ela foi feita em locais diferentes, né? Então eles começaram a se falar, né? Os dois, mas se conheceram pessoalmente mesmo antes da Copa em Madrid, porque o clipe foi gravado antes também. A Shakira disse numa entrevista que ela nem sabia que o Piquet estaria no vídeo e que quando ela viu ele lá, achou bem bonitinho. E aí alguém em comum decidiu apresentar os dois. Como a Shakira ia cantar na abertura da Copa, ela chegou primeiro lá na África do Sul e o Piquet resolveu puxar assunto ali, né? Como quem não quer nada, com o Chax, perguntando sobre o clima, se estava muito frio e por aí vai. E aí eles começaram a se falar o tempo inteiro e o Piquet brincou que a Espanha teria que chegar até a final para que eles pudessem se encontrar de novo, já que ela cantaria de novo no encerramento da Copa. Pelo visto, a sorte estava a favor de Cherno, porque como eu mencionei, né? Naquele ano, a Espanha realmente ganhou o primeiro troféu da Copa do Mundo, que até eu fiquei abismado, que a gente já tivesse vencido outras vezes. Claro que um possível romance entre duas celebridades também não seria, assim, muito fácil de esconder, né? Depois de alguns rumores, a Shakira simplesmente meteu lá uma foto do casal no Instagram e colocou na legenda o seguinte, abre aspas, Apresento a vocês o meu raio de sol, fecha aspas, e isso foi em março de 2011, uns oito meses aí depois do fim da Copa do Mundo. Teve mais um grande momento público também, e até bem bonitinho dos dois, em maio de 2011, quando a Shakira se apresentou em Barcelona com a turnê The Sun Comes Out. E aí o Piquet e vários outros colegas também foram lá ao show, né? Ele subiu no palco, deu um beijaço lá na Shakira, né? A partir daí também eles passaram a aparecer mais juntos em alguns outros eventos, e o Piquet, também conhecido como o marido da Shakira, começou a ser figurinha mais conhecida na cultura pop. Em setembro de 2012, o casal anunciou que o primeiro filho dos dois estava a caminho, e em janeiro de 2013 nasceu o pequeno Milam. Na época, ela até elogiou a participação ativa do Piquet, nos primeiros meses de vida do bebê, né? E coisa e tal. Pelo visto, ela gostou mesmo desse negócio aí, porque no ano seguinte já estava esperando o segundo bebê. Na época que ela engravidou pela segunda vez, ela até deu uma entrevista também pra revista Glamour, falando que ela não tinha planos até então de se casar. Abre aspas. Nós já temos o essencial, sabe? Temos nossa união, amor um pelo outro e um bebê. Acho que alguns aspectos da nossa relação já foram estabelecidos, e casamento nenhum vai mudar isso. Mas, se algum dia eu me casar, vai ser com ele. Fecha aspas. Eles realmente não chegaram a se casar no papel, né? E em janeiro de 2015, nasceu o segundo bebê, que se chama Sasha. E claro, não é mais um bebê, né? Naquele ano, a Shakira se mudou também de vez pra Espanha, pra viver lá em Calacrada com o Piquet. Até aqui, tudo seguia as Mil Maravilhas. Os rumores de que existiam problemas no paraíso começaram só em 2017, quando surgiram boatos de que o casal tava prestes a se separar. O que, assim, não aconteceu, né? Aliás, pelo contrário, porque a Shakira tava tão apaixonada aí nessa época, que fez até uma música pro Piquet. Em abril daquele ano, saiu a faixa Me Namoré, ou Me Apaixonei. Pra você ver que não é de hoje que a Shakira fazia música pra ele. Não foi novidade nenhuma, né? Já devia estar acostumado. Na letra desse Me Namoré, ela diz o seguinte, abre aspas. Com você, eu teria 10 filhos. Vamos começar com dois. Só estou te contando, para o caso de você querer praticar, fecha aspas, essa música do álbum Eldorado, né? Que foi premiado lá no Grammy de 2018, como melhor álbum pop latino. A Shakira e o Piquet não foram à cerimônia, mas eles comemoraram com um videozinho nas redes sociais, né? Cantando essa linda música aí, feita pros dois. Em 2019, a Shakira pagou um preço bem alto por ser esposa de um jogador de futebol. E assim como já aconteceu com muitos outros astros, né? Do futebol, como o Neymar, como o Messi, Cristiano Ronaldo, o Piquet não era muito bom em declarar os seus impostos de renda. Já que ele recebia valores bem altos, né? E com certeza, a parcela do Leão, Catalão, era alta também. A Shakira entrou na mira da fazenda espanhola. A justiça cobrava um valor de 14 milhões de euros, algo em torno de 80 milhões de reais de impostos, né? Que seriam devidos de 2012 a 2014. Na audiência, a Shakira se defendeu, dizendo que ela não morava no país na época e que só se mudou pra lá, né? Oficialmente, em 2015, quando ela deu à luz ao segundo filho e quando ela começou também a escolarização, né? Do filho mais velho. Nesse período que foi citado pela justiça, a Shakira mostrou até algumas gravações de turnê, as gravações do The Voice, né? Americano, pra poder comprovar que ela não tinha uma residência na Espanha. E essa confusão toda, inclusive, é citada na música que ela fez, os colachão do Piquet, quando ela fala que ele deixou ela com uma dívida, né? Na fazenda. E a imprensa ficou lá plantada, né? Na porta da casa, vigiando também cada passo que ela dava. Em compensação, a nossa ídola viveu a fase Os Humilhados Serão Exaltados, já que ela fez um show pra poder quebrar tudo com a Jennifer Lopez no Super Bowl em fevereiro, né? De 2020. Aliás, de longe, melhor show do Super Bowl. Ela e o Piquet aproveitaram pra poder comemorar também os aniversários lá em Miami, já que ambos nasceram no dia 2 de fevereiro. E aí, corta pra 2022. Os dois sobreviveram à pior fase de pandemia, que levou muitos casais ao divórcio, mas a conta deles chegou depois. Porque alguns jornais de fofoca da Espanha, né? Já divulgavam que Shaq e Piquet estavam vivendo separados e meio que dividindo também a guarda das crianças. No dia 4 de junho, a Shakira confirmou mesmo o término por meio de um anúncio. Abre aspas. Com muito pesar, nós confirmamos que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos que vocês respeitem nossa privacidade. Obrigada pela compreensão e respeito. Fecha aspas. Ela pode até ter sido modesta nisso aí, mas o esculacho, minha irmã, ele veio. Primeiro ela se fez de boba e apareceu num feat com o cantor Ozuna, na música Monotonia. Na música, ela fala sobre o coração partido. No clipe, ela aparece, né? Meio que sem coração. Chega a guardar o coração num cofre, né? Claro que ela estava guardando todo o rancor ainda para poder fazer a música que seria número 1, né? E viral que é a música com o Bizarrap. Na verdade, esse término deles aí é lógico que não foi uma coisa da noite para o dia. Até porque não é assim que as coisas funcionam, né? Isso é uma coisa que vai se arrastando. A Shakira, ela já estava desconfiada porque estava levando uma agaiada também há algum tempo. Isso porque o seu namoradinho, né? O seu namorido, não tinha um pingo de respeito também e ficava levando a tal da Clara Tio, que eu sei lá como é que pronuncia o nome dela, para dentro da cara da mulher, né? E aí dizem que ela usava as roupas da Shakira, ficava lá sentindo, literalmente, a dona da casa, né? E aí o radar de Shakira começou a ligar quando ela observou umas pequenas coisas, como a tal da história da geleia, né? Voltando de uma viagem de trabalho, ela reparou que a geleia de morango que ela gostava estava mexida. Só que ninguém mais na casa gostava dessa geleia. Só ela. O que era um indicativo de que, ups, alguém estava ali. Com certeza ela perguntou também isso aí para o Piquet e ele se fez de doido na época. E essa Clara não é santa também, não. Além de usar as roupas da Shakira e comer a geleia dela, em agosto de 2022, pouco tempo depois da separação, ela teve a cara de pau de gravar um vídeo imitando as danças da Shakira ao som da música Te Felicitou. Segundo sites de fofoca, a Chax ficou fula da vida, porque ela e o Piquet tinham combinado, né? De manter os seus novos parceiros em segredo, enquanto a coisa ainda estava muito recente e ele já tinha aparecido em público beijando essa Clara aí, né? Várias e várias vezes. Os fãs da Shakira fizeram um motim contra a Clara e a mulher não só apagou o vídeo, como ela desativou temporariamente a conta do Instagram também. E a coisa, minha irmã, foi só a ladeira abaixo, porque meses depois, na véspera de lançamento da música que a Shakira fez, esculachando o Piquet, os fãs descobriram que essa Clara apareceu andando pela casa da Shakira numa live que o Piquet tinha feito. Isso antes da separação. E uma fonte próxima da Shakira disse também que a Shakira ficou boladíssima quando ela ficou sabendo disso, abre aspas. Shakira ficou devastada ao saber que essa mulher claramente se sentiu em casa. Na casa que ela e o Piquet viviam com os filhos. Eles ainda estavam juntos na época. É devastador pra ela saber que esse caso estava acontecendo há muito mais tempo do que ela imaginava. Fecha aspas. No dia 16 de janeiro, a Shakira finalmente lançou a parceria Music Session 53 com o produtor argentino Biza Rap. Esse Biza Rap aí, só pra contextualizar, é o cara que os artistas procuram pra poder fazer música de barraco. Pra quem gosta de treta, de confusão, no mundo da música latina, principalmente, vai lá no canal dele. Que é só o que você vai encontrar. Pois é. A Shakira, minha filha, não teve dó nenhuma do Piquet. E aí disse que ele era um Zé Qualquer e que ele arrumou uma Zé Qualquer também, né? Uma mulher igual a ele porque não aguentou o peso de uma mulher da altura, do nível da Shakira. E aí ela fala que ele trocou uma Ferrari por um carro forreca. e canta isso, assim, várias vezes durante a música. Nada mais latino, né? Do que passar meses remoendo uma traição e aí, de repente, lançar uma música expondo tudo e mais um pouco. Acho certíssimo. Só faltou arranhar o carro dele. Dizem os artistas que trabalharam com ela na letra, né? Desse hit aí, que era pra ser muito mais pesado. Um deles, inclusive, o Kating, ele deu uma entrevista pra um canal no YouTube e diz o seguinte, abre aspas. Ficou claro pra mim que ela queria que a música tivesse um cunho pessoal. Nós removemos coisas fortes que antes tinham. A gente troca de peça porque aí as coisas podem acontecer. Havia coisas menos concretas como as que estão aí. Estávamos procurando o ponto exato sem ir muito longe. Fecha aspas. Na música, ela também canta que ela não voltaria com o Piquet, né? Nem que ele implorasse, chorasse e o que foi exatamente o que ele fez. Um paparazzo espanhol que fez uma matéria com os bastidores desse término e que, inclusive, teria acompanhado a Shakira e o Piquet por mais de um ano. Ele confirma, sim, que o casal realmente se separou em abril e que em maio, quando o Piquet já estava com essa tal de Saclara aí, de Israel, ele foi atrás da Shakira desesperado pra que ela voltasse pra casa, né? O que, obviamente, a Shakira não quis fazer. Agora, ele anda por aí, inclusive, se fazendo de bonzão, né? Comprou um relógio Cássio, que ela cita na música, um carro Twingo, que é um carrinho pequenininho, que são mencionados aí também, e finge que tá tudo bem, tá tudo ótimo. A Clara, ela teria ficado alguns dias trancada em casa também, longe das redes sociais, com medo da repercussão dessa música e dizem as fofocas que ela ficou pé da vida também quando descobriu que ele tentou voltar com a Shakira. Acredita-se que Shakira pode acabar também liberando uma nova versão da música, que nem a Taylor Swift, né? Que é a versão de 10 minutos lá do All Too Well. Pois é, não se sabe, né? Porque o casalzinho continuou com as provocações. Ela mandou, inclusive, construir um muro pra poder evitar o acesso aos sogros, né? A casa dos sogros, que são os pais do Piquet, a casa dela. Botou uma bruxa lá, né? Na janela, né? Talvez uma mensagem pra alguém. Sogra. E deixou a música rolando assim, barra, ó, num looping eterno. Mas como sempre, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que ela ainda vai fazer pra poder infernizar a vida desses dois? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.